Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal É de História, hoje sobre João Ferreira Anis de Almeida, foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português, primeiro tradutor. Ele então, lá de Portugal, nasceu em 1628 na cidade de Torres de Tavares e vai falecer em 1693 na Batávia, lá na ilha de Java. Ele com 14 anos sai de Portugal, vai para a Holanda, com 16 anos sai da Holanda e vai para a Batávia na ilha de Java, lá nas Filipinas. E com 16 anos ele começa a traduzir o Novo Testamento. Ele vai se tornar posteriormente pastor da igreja reformada, da igreja calvinista da Holanda, um homem conhecedor de vários idiomas, do grego, do hebraico, do holandês, do francês, do português, do castelhano, um homem extremamente culto, conhecido como o homem de fé, conhecido também como vaso escolhido, um vaso escolhido. É isso aí pessoal, o primeiro tradutor da Bíblia para o português. É de História! Ele era pessoal, pastor e tradutor. Muitos motivos o incentivaram para que ele pudesse fazer essa tradução. Ele queria ver a sua própria pátria, a sua própria nação, comunicando na sua própria língua com o texto sagrado. Ele vai utilizar como fontes para fazer essa tradução. A primeira tradução vai usar uma tradução em latim de Teodoro Bessa, uma tradução em espanhol do reino Valera, uma tradução em francês, uma italiano. E ele consegue um texto grego da tradução de Erasmo de Roterdão. E ele vai usar todas essas fontes para começar a traduzir o Novo Testamento. Ele traduz, termina em 1676. Ele encerra a tradução em que levou 31 anos. Porém, para que ele pudesse ter a impressão autorizada, ele precisava da autorização do presbitério da igreja reformada no Ceilão, hoje Sri Lanka. E eles não autorizaram essa impressão do Novo Testamento. Por sua vez, ele mesmo mandou imprimir, mas depois mandaram recolher e deram fim a esta impressão. Foi muito perseguido também por algumas pessoas desse presbitério, porque ele não podia. Quem era ele? Um simples pastor que começou a traduzir o Novo Testamento. Não podia. Em 1681, foi feita a primeira edição, então, do Novo Testamento, com a devida autorização dos revisores calvinistas lá na Holanda. Foi impresso na Holanda. Porém, ele mesmo vai dizer, o João Ferreira, que teve milhares de erros. Foi impresso numa localidade em que não se conhecia a língua portuguesa. Estava cheio de helenismos, hebraísmos, lusitanismos, erros ortográficos, erros gráficos, e dificultavam o entendimento desse Novo Testamento. Interessante, pessoal, que a Inquisição Católica, lá de Goa, na Índia, não gostou dele ter traduzido o Novo Testamento e vai condenar uma morte. Ele vai ser executado, entre aspas, em efígio. Ele teve vários embates, vários confrontos, enfrentou guerras doutrinárias, perseguições da companhia do comércio das Índias holandesas, de governos locais, de seres superiores do presbitero da ilha de Java. E vejam só, aquela região, onde hoje é a Indonésia, onde hoje são as Filipinas, ali era dominada pela Holanda, porém, anteriormente, por Portugal. Por isso que, naquela região, a maioria das pessoas falavam língua portuguesa. Daí o interesse de João Ferreira de Almeida traduzir a Bíblia para o português, para ele poder pregar em português naquela região e também em Portugal. João Ferreira de Almeida, então, terminando o Novo Testamento, começa a tradução do Antigo Testamento, agora mais experiente, conhecedor do grego, do hebraico, tendo mais materiais, originais. E ele vai começar a sua tradução, porém, ele traduz até Ezequiel 48, que vai falecer aos 63 anos de idade, em 1691. Um homem chamado Jacobus Oppo Den Aker, que vai continuar a tradução. Ele era um missionário holandês na ilha de Batavia, e conclui toda a tradução em 1694. 50 anos depois, foi publicado. O Antigo Testamento, primeiramente, foi publicado em 12 volumes, em 1748 e 1753. Foram várias vezes revisadas, chamada de Almeida, Revista e Corrigida. Porém, pessoal, somente em 1819, 1819, que a Bíblia foi impressa em um único volume. Toda a Bíblia. Em 1898, teve uma nova revisão, a que é Corrigida Fiel. João Ferreira de Almeida, realmente, foi um homem extraordinário, um homem de fé. Ele casou-se com uma mulher chamada Lucretia Vascoso. Teve um filho e uma filha. João Ferreira de Almeida vivia fora de Portugal. Por isso que foi possível ele fazer a tradução. Se estivesse em Portugal, não teria condições. Sendo um protestante calvinista, muito crítico da teologia católica romana. Ele se converteu em 1624, lendo um pequeno livro chamado A Diferença da Cristandade. Que ele mesmo depois vai traduzir do castelhano para o português e para o holandês. Ele, João Ferreira de Almeida, ele era um homem multicultural, por ter vivido em várias regiões. Em Portugal, na Holanda, na Batávia, em Málaca, no Ceilão, na Ilha de Java. E ele era muito solidário à questão judaica daquela época. Porque na Península Ibérica, Portugal e Espanha, esses dois países expulsaram os judeus daquela região. E ele era muito sensível à questão judaica, de que os povos deveriam respeitar os judeus. No Brasil, pessoal, a primeira Bíblia que foi impressa no Brasil, impressa no Brasil, foi uma Bíblia traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Ele traduziu da Vulgata Latina, a tradução da tradução. E essa tradução dele era em vários volumes. Ficava ruim para acompanhar a leitura, por ser em vários volumes. Mas foi a primeira impressão feita no Brasil. Também é conhecida, pessoal, uma tradução de 1917, chamada Tradução Brasileira, feita pelas sociedades bíblicas americanas e britânicas. Participou até dela, como consultor, Rupert Bossa, o grande intelectual brasileiro e político. Vejam só, vários intelectuais foram contratados para fazer essa tradução do hebraico e do grego para a língua portuguesa. Mas é muito culto, um vocabulário muito forte, muito acadêmico, ruim até de entender. Serve e a Sociedade Bíblica recentemente reeditou apenas para colecionador. Mas em 1917 teve essa tradução em impressão. Pessoal, muitos dos tradutores se alimentaram de uma tradução de uma bíblia poligrota do cardeal Cisnello. Nessa bíblia tinha texto hebraico, em latim e em grego. O hebraico para agradar judeus, o latim para agradar os cristãos católicos e o grego para agradar os cristãos ortodoxos. E esta bíblia foi até financiada pela rainha Isabel de Espanha, a rainha católica. João Ferreira de Almeida era um grande defensor da verdade. Pregava o que disse o próprio Jesus Cristo, examinai as escrituras. Então veja só, 1681, o Novo Testamento. 1650, o Antigo Testamento. 1819, a Bíblia em volume único. Pessoal, hoje em dia existem alguns princípios de tradução funcional, equivalência. Depois de descobertas de novos originais, de novos manuscritos, foram atualizando os textos, porque era importante transmitir o significado para poder entender. A equivalência formal, por exemplo, é traduzir palavra por palavra. Se fizer isso do hebraico, do grego, não se entende nada. Tem que adequar, tem que considerar o gênero, a época, o lugar, o contexto, a coerência, o regionalismo, para melhor entender. Adequações necessárias, alterações são necessárias. Termos obsoletos, mal sonantes, a cacofonia, frases idiomáticas, significados arcaicos, atualização da gramática, da ortografia, termos desconhecidos. É preciso até ordenar, na língua portuguesa, sujeito, verbo, objeto. Então, traduzir ao pé da letra é impossível, porque não dá para entender nada mesmo. Fica ininteligível. A Bíblia Poligrota, pessoal, é interessante. Nós temos uma aqui em casa, Bíblia Poligrota. E essa aqui, por exemplo, ela tem o grego, o grego, o hebraico, o inglês e o espanhol. Existem outras tantas Poligrota que têm cinco, seis idiomas. Pessoal, cada vez mais a sociedade bíblica e outras editoras vão atualizando o texto, são versões, porque se faz necessário. Quando se lê uma revista em corrigida de João Ferreira de Almeida, tem que ter em mão um dicionário da Bíblia de Almeida. Porque tem muitas palavras lá que não dá para entender. Es que não tosquenejará. Anátema. Muitos termos em desuso. Tem que buscar um dicionário bíblico, um dicionário específico da tradução de Almeida. É isso aí, pessoal. João Ferreira de Almeida, pastor, um homem que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa e chegou até os nossos dias. Tem uma história lindíssima, uma história belíssima de conversão, de tradução, de pastor, lá na Oceania. Mas que nós recebemos esse texto e estamos aí pregando e anunciando e vivendo o texto bíblico. Pessoal, forte abraço. É de história. Pessoal, forte abraço.